Música Queria discutir alguma coisa sobre esse tema que está projetado aí na lousa, né? Para que serve a ciência afinal? Porque projeto de iniciação científica, vocês estão aqui, casa da ciência, adote um pequeno cientista, bolsa do CNPq para iniciação científica, laboratório, orientador, tudo isso. E que ótimo que vocês já estejam escutando e participando desse tipo de atividade aqui na universidade. Que ótimo. Mas essa história de ciência, o que é? É um tema meio difícil. Eu não sou filósofo da ciência, não trabalho assim na área, porque existe nas universidades aqueles professores que trabalham com uma coisa que chama filosofia da ciência, história da ciência, que é uma atividade. Eles dão aula, tem cursos sobre isso e tal. Eu não sou dessa área específica. Minha área é pesquisa experimental em genética molecular, em biologia molecular do sistema imunológico. Então eu trabalho num laboratório de biologia molecular. Mas como cientista, nós temos que fazer reflexões. para que serve essa história de ciência? O que é isso? O que é ciência? Não é uma coisa que poderiam perguntar. O que é arte? Tem gente que se interessa por arte. O que é economia? O que é política? Todas essas atividades humanas. Nós temos que saber o que é isso. Então eu vou me arriscar a falar alguma coisinha para vocês. Os slides servem para mim, para eu poder tocar adiante a discussão. Não que seja um curso formal, deve estar faltando muita coisa aí, mas serve aqui para nós, para o nível que nós estamos aqui com vocês, para a gente lembrar de coisas. Então vamos deixar desde o início aberto para perguntas. Pode parar, levantar a mão e me perguntar alguma coisa. Se eu souber, beleza. Se eu não souber, a gente discute. Deve ter alguém aqui que pode contribuir melhor. Então eu já coloquei aqui a foto de alguns cientistas famosos. Aqui desse lado a gente vê os dois famosos Watson e Crick. que esses dois cientistas foram aqueles que desvendaram a estrutura da molécula do DNA. Porque isso aqui foi lá em meados do século XX, do século passado, nos anos 50. Eles já sabiam qual era a substância genética. Então descobriram por outros experimentos anteriores ao Watson e Crick, que era o DNA, que podia ser a proteína. Mas descobriram por experimentos específicos que a substância que confere as características genéticas das células e dos organilos é o DNA. Mas eles não sabiam a estrutura, como que a molécula era. Então esses dois cientistas descobriram que o DNA é uma dupla hélice. Acho que vocês já... É muito famoso esse assunto. O DNA é uma dupla hélice. Então é um tipo de pesquisa que na época, inclusive, qual era a aplicação disso aí? Para que servia saber se o DNA era formado por uma dupla hélice? Então... Mas eles fizeram uma contribuição científica, publicaram esse trabalho, né? Então, beleza. Era uma pesquisa fundamental, básica. Chamada pesquisa fundamental. Aqui do outro lado... Isso aqui. Eles estão na Inglaterra. Esse aqui é o Watson, que na época tinha 23 anos de idade. É porque está com paletó, gravata, parece que são... Mas ele tinha 23 anos de idade. Esse aqui é o Crick, que tinha 30 anos. Os dois jovens. E o Crick fazia doutorado. E já era um doutorando. Trabalhava com proteínas. E o Watson ia lá conversar com o Crick, no escritório dele, em Cambridge, na Inglaterra, para convencer esse outro pesquisador aqui a estudar o DNA. Porque ele achava que o DNA que ia emplacar, que ia virar a grande molécula da biologia como é. Não fazendo as outras, é lógico, as proteínas, as outras macromoléculas, sem dúvida. Mas o DNA é que é a memória, a memória da célula que codifica as proteínas. Então eles acabaram fazendo um trabalho lá, enfim, descobrindo que a estrutura do DNA era dupla hélice. Uma pesquisa fundamental. Aparentemente, na época, não. Tipo, porque serve isso aí além do próprio conhecimento. Tem, sem dúvida, muito bem lembrado, que é uma mulher, a Rosalind Franklin, que ela, na realidade, foi ela que coletou as fotografias da molécula do DNA. E eles trabalharam com os dados. Aí tem uma história aí que eles, inclusive, não respeitaram a justa autoria. Eu não me lembro, agora esse detalhe, entre aspas, da história, eu não me lembro se na época que eles publicaram ela já havia morrido ou não. Não me lembro dessa fase. Mas não justifica. Mesmo se a pessoa faleceu e ela contribuiu com o trabalho, coloca-se o nome e existe uma menção no trabalho em memória. E eles não fizeram isso aí. Eles colocaram o nome somente dos dois e eles pegaram os dados que ela havia coletado, que ela já estava trabalhando nisso aí. Foi muito bem lembrado a professora lembrar disso aí. Nesse outro lado aqui do slide aparece um outro cientista famoso, Alexander Fleming, no seu laboratório, que fez uma descoberta também científica muito importante, mas já com uma aplicação daquilo que ele descobriu. Já tinha uma aplicação, já vislumbrava uma aplicação para isso. Quem lembra o que o Alexander Fleming fez? Diga. Exatamente. Ele descobriu a penicilina, que é o primeiro antibiótico. Então, aqui mostra ele com uma placa de Petri na mão e no centro dessa placa de Petri tem o fungo, o penicilium, de onde posteriormente foi isolada a penicilina, porque ele descobriu que uma colônia de fungo, do fungo, inibia o crescimento de bactérias na mesma placa. Então, daí, eles isolaram uma substância chamada penicilina, que foi a grande revolução da medicina, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, em que eles colocaram muitos esforços para isolar quimicamente a penicilina das culturas do fungo. Para quê? Ora, os soldados estão em batalha, eles são feridos constantemente, e esses ferimentos provocam uma porta de entrada para bactérias. Eles se infeccionam, e muita gente morria de infecções. Então, a penicilina, na Segunda Guerra, ela foi muito utilizada, e eles aprimoraram a produção em grande escala desse antibiótico, que foi espalhada por um mundo todo. Então, por que eu estou mostrando isso aqui? São dois aspectos da pesquisa, em que, um, hoje, obviamente, o DNA na biotecnologia, na engenharia genética, tem uma aplicação imediata difundida no mundo todo, mas na época em que foi realizada essa pesquisa pelos dois aqui, não tinha uma aplicação imediata. Então, com o decorrer da palestra que eu vou dar, eu vou induzir esse tipo de pensamento que eu estou querendo. E aqui, ele desenvolveu um trabalho que também ele não procurava, ele não procurou descobrir a penicilina, essa penicilina foi descoberta por um acidente, inclusive, os acidentes, entre aspas, não um acidente, vamos dizer, quebrou uma vidraria, mas um acidente, o que eu quero dizer com isso? A história diz que o Alexander Fleming, ele saiu de férias e deixou na sua bancada de trabalho algumas placas de petre, que ele estava trabalhando com bactérias, porque ele era bacteriologista do Hospital St. Mary, em Londres. E ele saiu de férias e deixou umas placas de petre ali, sem descartar o meio de cultura, lavar, tudo guardado. Deixou ali aquelas placas com o meio de cultura. Aí, o que acontece? Entrou um ventinho ali pela janela, carregou um esporo de fungo, caiu na placa de petre e se desenvolveu. Quando ele retornou de férias, ele falou, puxa vida, essas placas de petre aqui, quem que deixou essa sujeira? Criou fungo, contaminou tudo. Vou jogar tudo fora. Não, mas ele não fez isso. Ele pegou aquelas placas de petre e começou a olhar. Desenvolveu o fungo, mas vamos ver o que está acontecendo. Ele via que, quando desenvolveu o fungo, o dolor que ele não queria, porque ele não estava trabalhando com fungo, simultaneamente inibia o crescimento da bactéria. Aí é que ele teve o chamado clique de gênio, nesse momento, e falou que existe uma relação entre o crescimento do fungo e a inibição do crescimento da bactéria. Deve ter alguma substância que esse fungo está liberando que inibe a bactéria. Isso que foi a grande jogada do Fleming. Qual foi o acidente, entre aspas, que aconteceu, que eu quis dizer? Qual foi o acidente, nesse caso? O esquecimento que ele teve de deixar naquela bancada a placa de petre. É lógico que a gente tem que trabalhar com rigor, com higiene nos laboratórios, mas às vezes acontece alguma coisa que não está previsto na pesquisa e que a gente precisa estar muito atento. É esse grupo que apresentou aqui o trabalho da dor nos camundongos, eles vão fazer um experimento agora, em curto prazo o professor vai orientá-los, então fiquem atentos aos eventuais acontecimentos inesperados, porque às vezes eles são mais interessantes do que o que você espera. Agora, de onde vem essa história de ciência, de fazer ciência, de ter esse conhecimento, no meu ver, existe uma necessidade do homem, da espécie humana, desde as nossas épocas primitivas, em nós construirmos utensílios e armas. Isso aí a gente já estuda, quando você estuda história, lá os professores, as professoras falam sempre pra vocês aqui que desde o homem pré-histórico, eles precisavam lá construindo utensílios e armas que são achados nos sítios arqueológicos até hoje, esses utensílios pré-históricos. Então essa necessidade de construir coisas úteis e roupas também, pra gente se proteger do ambiente, do frio, do calor, nós precisamos dar roupas. Então o homem sempre teve esse tipo de necessidade prática, isso aí é inerente da espécie. E também, só que nós também temos a abstração. O homem é um ser que fica pensando o como, o porquê das coisas, como acontece isso, e que é uma atividade mais da ciência, o como acontecem os fenômenos. E esse porquê é mais da filosofia. O porquê das coisas, o cientista mesmo, ele não se compromete em determinar o porquê das coisas, mas sim o como as coisas acontecem. Então por isso que eu coloquei aqui essa pintura aqui do Platão e do Aristóteles pra exemplificar os dois filósofos famosos. E tem uma coisa interessante que eu acho aqui também, o momento onde está esse interesse pela ciência, eu achei interessante essa figura aqui, ciência e arte nesses dois círculos, o círculo da esquerda escrito ciência, no meio, da direita escrito arte, mas tem uma parte aqui de intersecção entre os dois, mas aqui pelo slide aqui não dá pra ler, mas está escrito wonder no inglês, porque a projeção é em inglês. O que quer dizer wonder? É admiração, surpresa, espanto. Então, tanto o cientista como o artista tem um momento em que eles são muito parecidos, seja o artista plástico, as manifestações artísticas em geral, e o cientista, apesar que eles usam métodos diferentes, técnicas diferentes para se expressar, eles têm um ponto de intersecção, um ponto em comum, que é a admiração pelo universo, a surpresa dos fenômenos que acontecem, e um espanto, a gente fica assustado de ver como é que as coisas surgem, você pega uma semente, pega uma semente, você coloca essa semente, faz uma experiência simples, coloca essa semente num algodãozinho úmido, com água, e coloca ali num copinho, numa xícara, perto de uma janela, que entra a luz, você vai ver toda a germinação dessa semente, isso é espantoso, isso é espantoso, para mim quando eu era bem jovem, bem criança, assim da idade de vocês, até mais novo, eu ficava muito espantado com isso, cada um, tipo, eu ficava espantado com esse tipo de coisa, até hoje, até hoje, você olha aquilo, o que está acontecendo, uma semente seca, você pega uma semente de milho, ou de feijão, seja lá o do que for, ela está, a aparência dela é seca, e você coloca isso num ambiente úmido, ela começa a se transformar, e vira, começa a ficar verde, depois começa a nascer um caulezinho, depois começa a aparecer estruturas que não existiam naquela semente, isso aí para mim é espantoso, é espantoso, então, só que o que acontece, algumas pessoas vão para a arte, e vão querer desenhar aquilo, pintar, fazer quadro, outros vão querer escrever um texto, outros vão querer fazer música, e o cientista vai querer, o que? Descrever aquele fenômeno, ele vai querer medir, pesar, ele vai fazer medidas, levantar hipóteses, para explicar, o mais minucioso possível, o que é que está acontecendo, naquele fenômeno, e outros, um deles, que é um grande, desafio para a ciência, ainda hoje, é essa pergunta, que o grupinho falou, o que é a dor, né, o que é a dor, a dor, eu não sou fisiologista da dor, mas a dor, ela não é fácil de você falar, o que é a dor, a dor você sente, mas falar o que é, é difícil, então, alguém perguntar para mim, o que é a dor, você quer saber o que é a dor, deixa, desperta aqui um, um agulho em você, você vai saber o que é a dor, a gente tem a sensação, mas explicar o que é a dor, para mim, não é fácil, então, é um desafio para a pesquisa, para a ciência, então, eu achei interessante, isso aqui, que mostra, como surge, lá na nossa essência, no intelecto nosso, essa história de distinção, entre ciência, arte, o que é, mas, veja bem, nós temos uma tendência, de darmos um significado prático, para a ciência, isso é comum, isso é bem comum, na maioria das pessoas, principalmente, nos dias de hoje, que nós vivemos, num mundo consumista, tudo que se faz, há uma pergunta, mas para que serve, isso aí que você está fazendo, isso aí vai virar, um medicamento, isso vai virar, alimento, vai virar vacina, vai virar roupa, um tecido novo, um pigmento novo, vai virar biocombustível, vai virar lâmpada, eletrodoméstico, então, nós temos uma tendência, de dar um significado prático, para a ciência, para a pesquisa, mas será que é só isso, assim, para que vai servir, isso que a gente faz, eu sempre, escuto essa pergunta, quando a gente, manda projetos, para as agências, de financiamento, porque a gente precisa, da pesquisa experimental, nós precisamos, de dinheiro, para comprar, os produtos, do laboratório, que, infelizmente, são produtos caros, então, nós temos que ter um financiamento, e eles sempre perguntam para nós, para que vai servir a sua pesquisa, tem alguma, vai ter alguma utilidade, então, a gente fica, às vezes, um pouco incomodado, quando a gente trabalha com ciência fundamental, pesquisa, para descobrir, o porquê que a plantinha lá, o como, melhor dizer, o como, como que a plantinha, sai da semente, e começa a virar, a planta adulta, às vezes, eu não estou pensando, numa aplicação prática, imediata, mas, às vezes, nós somos forçados, a falar, vai servir, para melhorar o alimento, e tal, então, nós temos, essa necessidade, mais, não quer dizer, que isso, seja o mais certo, eu posso trabalhar, sim, num projeto, cujo resultado, visa aplicação, posso, pode, eu acho que deve ter isso, sem dúvida, mas, nem sempre, você tem pessoas, que estão trabalhando, para descobrir, o como, dos fenômenos, como acontece, aquele fenômeno, não é? aqui tem muita coisa escrita, mas, é, porque eu fui pensando, isso, acabei, ajuda, a orientar a aula, a ciência, isso aqui, achei interessante, a ciência, ela funciona na fronteira, entre o conhecimento, e a ignorância, você fala, nossa, mas o cientista, é dado, como aquela pessoa, que tem um conhecimento, não é? Apresenta um professor, apresenta um cientista, a, vamos dizer, o que se imagina, é que sempre, a pessoa, realmente, precisa de ter um conhecimento, a gente precisa estudar bastante, fica estudando o tempo todo, mas, a ciência, sem a ignorância, ela não existe, se nós, não tivéssemos a ignorância, se conhecêssemos tudo, não, não existiria, essa atividade humana, que se chama ciência, ou o exercício de fazer ciência, então, tem um, 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 um pensamento aqui, que o, um dos avanços, mais importantes da humanidade, foi o reconhecimento da nossa ignorância, a gente, nós reconhecemos, que nós ignoramos, muitas coisas, muito, 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 não é? A ciência, vamos dizer, moderna, começou aí, 300 anos, o homem tem um milhão de anos, não é? Então, e quanto tempo que nós temos ainda pela frente, não é? Nós não podemos estimar isso, o homem sempre esteve no perigo, mas a gente espera que tenhamos muitos séculos e séculos e milênios pela frente de espécie, não é? Pode mudar uma hora também, pode, o homo sapiens poderá deixar de existir, poderá viver uma outra espécie, a biologia é assim mesmo, então, quanta coisa que falta para a gente, que nós nem sabemos que nós desconhecemos, tem coisa que nós, aquela história da dor, a dor é uma fronteira do conhecimento, você viu que o próprio cientista lá que estuda a dor, é difícil eles saberem o que é a dor propriamente, mas, então, existe a consciência de que nós não conhecemos a totalidade do mecanismo da dor, e outros fenômenos que nós nem conhecemos ainda, então, sabendo, tendo essa, essa, essa consciência da nossa ignorância, isso aí é um motor para desenvolver a atividade científica, buscar, então, o conhecimento, está querendo dizer que percebe, a pessoa que tem conhecimento é que percebe a ignorância, isso vai fazer com que eu mova para a frente para eu querer estudar um método científico para eu resolver aquela ignorância, a pessoa que tem conhecimento, ah, sim, sim, exatamente, 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 então quanto mais aumenta o conhecimento do pesquisador, da pesquisadora, nós também temos o potencial maior de ver aquilo que falta ser sabido. Então é um ciclo, a gente fica envolvido com esse tipo de atividade a vida inteira. É muito bom, gente, é muito bom. É, isso é muito bom. Então, aqui, isso é que nos faz mover para a frente em busca do conhecimento. É a nossa insatisfação, o nosso inconformismo com essa ignorância. Nós temos que saber que nós somos ignorantes na descrição e no entendimento de muitos fenômenos e nós ficamos inconformados com isso. Não, mas eu preciso desvendar isso aí, eu preciso ver os mecanismos desse fenômeno. É aí que é, começa a ser o cientista. Se você tiver esse tipo de coisa dentro da sua cabeça, pode crer que você tem um potencial para ser cientista. É isso que, então, ah, mas eu que quero fazer isso, eu quero fazer esse tipo de coisa, eu quero colocar o meu esforço para desvendar isso aí. Ah, pode crer que você, então eu tenho potencial para ser cientista. Isso é que move. Então, portanto, aqui, no meu ver, a ignorância e o inconformismo formam o motor da busca da ciência. O que é conhecimento científico? É informação e o saber que parte do princípio das análises dos fatos reais e cientificamente comprovados. Aí já é quando o corpinho lá que vai trabalhar com a dor, eles vão coletar uma porção de dados, fazer os experimentos, os controles, vão afastar certas ideias que não estavam certas, adotar outras, vão repetir várias vezes os experimentos. Então, eles chegam num ponto que eles dão como fechado aquela ideia e isso vira, então, um conhecimento, passa a ser um conhecimento científico, certo? Então, já é uma etapa posterior. Então, a ciência gera conhecimento que satisfaz a nossa curiosidade acerca do mundo e alimenta nosso cérebro, além de contribuir com o legado às futuras gerações. Então, quando alguém me pergunta alguma coisa que a gente está estudando, que é muito fundamental, muito básico, né? Como que acontece algum fenômeno ali da célula, da genética, tal, que eventualmente não tem nenhuma aplicação prática imediata, pra que que serve? Eu falo, está alimentando o nosso cérebro. O estômago precisa de comida. O cérebro precisa de conhecimento. Por que que eu vou deixar de lado um órgão importante do corpo? A gente gosta de comer, sem dúvida. Mas eu gosto de ter conhecimento também, porque quem gosta é o cérebro. Então, está primeiro alimentando o nosso cérebro, né? E, veja bem, o que que nós deixamos aqui? Nós deixamos os nossos descendentes, os filhos, e nós deixamos o nosso conhecimento para as futuras gerações. Aqui está projetada uma biblioteca na forma de livro impresso, que ainda existe, mas vocês têm uma quantidade de informação salva em todos esses arquivos da internet que vocês podem baixar aí, mas prestem atenção na origem desses anos. Não é porque está na internet, é porque é válido, tem que saber o que que é que está sendo lido, né? Mas, de qualquer forma, seja impresso ou salvo em arquivos de computador, nós deixamos para as gerações futuras esse conhecimento adquirido, pela pesquisa científica. Isso, para mim, é, no meu ver, Geraldo, é a atividade humana da mais bonita e a mais interessante. Existem outras atividades também, mas o Geraldo gosta desse tipo de coisa aqui que eu estou falando para vocês. Tem gosto para tudo, né? Então, a ciência é, ao mesmo tempo, um conjunto de conhecimentos e um processo para se conseguir esse conhecimento. Toda a atividade da pesquisa científica. A ciência é excitante. Todos os cientistas, verdadeiros cientistas, estão sempre animados com as suas pesquisas. Você vai conversar com algum cientista mesmo, que gosta do que faz, pode ser uma pergunta bastante simples, mas você vai ver que a animação dele é enorme. Isso, às vezes, contagia a pessoa que está ali conversando com ele. Ela é útil. A ciência é útil, pois gera o conhecimento básico que gera a tecnologia útil. Não é? E a ciência está sempre evoluindo. Ela não para. A curiosidade humana não para. Por que a ciência não para? Porque a curiosidade humana não para. Pode ver que a gente está sempre querendo saber alguma coisa. Você levanta da sua cama de manhã, você vai querer, alguma coisa você vai querer saber. Pode crer. Presta atenção no seu dia a dia. Seja uma pergunta simples ou complexa, mas você está sempre perguntando alguma coisa. A sua mãe, nossa, a sua minha mãe ficou brava. Por que será que ela ficou brava? Comigo não fiz nada. Pô, ela está brava. Você sempre vai estar perguntando alguma coisa. Não é? Então, isso é a curiosidade humana, não é? E é um esforço global, humano global. Todos poderão participar, inclusive você. Então, estou vendo bastante gente aqui que veio participar desse programa. Adote um pequeno cientista. Eu estou vendo que do ano passado aumentou a plateia. E que ótimo, que bacana, não é? Então, gente de outras cidades, é isso? Olha só. Não teve lugar. Maravilha. Muito bom isso. Então, isso é reconfortante para a gente que já está nesse métier, nessa profissão já há algum tempo. Ver que tem pessoas bem jovens, interessadas, pelo menos querer saber o que é isso. Que ótimo. A descoberta é a faísca da ciência. A eureca. Vocês já ouviram falar na eureca? A eureca. Descobri. Achei. O ahá. Esses momentos podem não acontecer com frequência. Mas, muitas vezes, são situações que fazem mover a ciência e os cientistas. Então, existem muitas perguntas ainda que precisam ser respondidas, por incrível que pareça. Por exemplo, o que causa a gravidade? A terra e os corpos celestes têm um poder de atração de outros corpos menores. Mas, o que causa isso? Os físicos, finalmente, eles ainda não sabem o que causa a gravidade. Como as placas tectônicas se movimentam na superfície da terra? Eles estão ainda pesquisando. Sabe que existe a gravidade. Sabe que existem as placas tectônicas. Mas, o que causa isso? Parece que não conhece. Como o nosso cérebro guarda as memórias. Nós vamos, com o tempo, nós vamos acumulando memórias. Memórias. Vocês já fizeram um exercício? Qual é a memória mais antiga que você consegue recobrar na sua cabeça? Quanto mais velho a gente vai ficando, vai aumentando. Os arquivos, né? No nosso computador. Então, eu tenho lá alguns arquivos antigos que eu consigo ainda pescar. De quando eu era bebê, inclusive. Acho eu que é algum arquivo válido. Verdadeiro. Depois eu vou tendo memórias, até memórias mais recentes. Você veja isso aí. Qual é a memória mais antiga que você consegue recobrar na sua mente? O fato é que nós temos essa memória. Mas, como é que o cérebro guarda essa memória? É através de moléculas? Seriam moléculas que ficam dentro do cérebro ali? Guardadas? Ou, seriam circuitos? Eu não sei responder isso. Acho que não sei se alguém sabe isso aí. Oi, diga. A memória, se eu não me engano, ela é guardada por um grupo de neurônios. Uma ligação. Um circuito de neurônios. Muito bom. Como você chama? Caique deu uma contribuição aqui para nós, que ele falou que existe um grupo de neurônios do cérebro específicos para guardar a memória. É isso? Eles que são ali que é o backup do cérebro. Mais ou menos isso aí. E é através de circuitos. Muito bem. Onde você leu isso aí? E eles explicaram isso aí. Está vendo? Então, por exemplo, se uma pessoa perde esse grupo de neurônios, ela fica sem memória. E deve ter isso aí. Deve ter doentes desse tipo. Oi? O Alzheimer. Então, o Alzheimer pode ser que esteja afetando esses centros de memória, né? Porque as pessoas começam a perder a memória. Então, são... Oi, você quer falar também? Tem doenças mentais que são transmitidas hereditariamente, não tem? Por que que a doença pode ser transmitida, mas a memória da pessoa não? Como você chama? A Graciela fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou, existem doenças cuja pessoa perde a memória e isso é herdável? Então, eu respondi. É um pouco difícil responder isso aí, porque são doenças multifatoriais, né? Que não dependem só da genética. Mas vamos admitir que sim. Vamos admitir que sim. Aí ela respondeu. Aí ela continuou a perguntar e falou assim. Então, por que que as crianças não herdam a memória dos pais? É uma coisa muito interessante isso daí. Inclusive, não herda a memória dos pais, a memória mental, como não herda a memória imunológica. O que que eu quero dizer com isso? Se a gente toma vacina contra a febre amarela, né? Por exemplo, você vai ficar com uma memória imunológica para responder contra o vírus lá. Que é o sucesso da vacina. O seu filho não vai ficar imunizado contra a febre amarela. Ele vai ter que tomar a vacina outra vez. Outra vez não. Vai ter que tomar a vacina. Então, são coisas que ainda não é... Não tem resposta isso aí. Não tem como responder de maneira simples. Não tem... Então, isso que você está perguntando é um tema de pesquisa. É um tema de ciência. Você pode entrar por um ramo desse e estudar esse tipo de coisa. Tá bom? Não tem resposta fácil. Mas é mais importante levantar perguntas do que a resposta. A resposta vai... A gente descreve, estuda, sabe o como. Beleza, ótimo. Mas a pergunta é que ela é excitante para o cientista, né? Então, mas no caso das doenças crônicas, né, Graça? Que você perguntou. Eu acho que a gente pode considerar que algumas doenças, elas já estão no seu gênio. Talvez por isso que pode ser passado. Agora, as memórias, elas não estão salvas no seu material genético. Da mesma forma das vacinas, por exemplo. É, as vacinas, elas não estão salvas. Elas não mudaram o seu DNA. O seu material genético, o seu código. É, dando esse tipo. Também tem a questão que... Eu não sei identificar o certo, a célula certa, mas... É, na questão dos... Nos glóbulos brancos, opa. Precisa que ter uma identificação da célula. Então, precisa entrar um vírus para ele pegar, identificar e poder criar uma memória. Então, entra nessa questão, assim. Se eu tenho, por exemplo, um Alzheimer. Isso pode ficar gravado no material genético e passar para outras pessoas. Mas como eu vou herdar neurônios? Ou como eu vou herdar essas células específicas do sistema imunológico? Mas, por exemplo, falou da memória que fica salva. Tem um caso do... Como que chama? Do HL, né? Um homem que ele retirou o hipocampo. Ele parou de armazenar memórias novas. Que também seria respondendo a pergunta anterior. Olha, eu estou, assim, encantado com a discussão que ocorreu aqui. Porque tanto a pergunta que originou, como as respostas foram super pertinentes. Mas, exatamente isso aí. Então, a memória mental, por exemplo, ela não altera o material genético. Fica ali no soma. Fica no soma. O que é o soma? Nós temos o soma e o germe, né? O germe é formado pelas células da linhagem germinativa. Então, a memória que nós temos, ela não mexe com a linhagem germinativa. Não altera o DNA da linhagem germinativa. Então, nós não vamos passar isso para o filho. Mas, isso fica reverberando ali no cérebro. Como o colega falou ali, num grupo de neurônios, tem os circuitos. Enquanto a pessoa está viva. Depois, aquilo ali desaparece. Por isso que é importante, quando eu projetei aqui o... Isso aqui, ó. A biblioteca, seja impressa ou seja em arquivos de computador. Nós deixarmos o nosso conhecimento para as futuras gerações. E isso vem acontecendo desde o homem pré-histórico. Quando vocês veem aquelas gravuras lá do homem pré-histórico das cavernas que deixaram aquelas inscrições. Isso vem acontecendo desde essa época. É um legado que as gerações vão deixando, né? Por isso que é importante isso aí. Que ótimo. Os tipos de impacto da ciência. Que aí já começam a querer responder aquela pergunta lá que fazem para nós. Mas para que serve a ciência? Né? Então, o título da palestra é para que serve a ciência. E aqui começamos a responder. Isso é o impacto... Que tipo de impacto? Então, tem um impacto científico a ciência. Quando os resultados incentivam o progresso do conhecimento. Que é a ciência pura, né? Quando a gente fala pesquisa básica. O conhecimento fundamental. Tem um impacto tecnológico. Por exemplo, inovações em produtos, serviços e processos. Então, você vai desenvolver uma vacina. Né? Pode ter um impacto econômico. Por exemplo, gera riqueza pela comercialização dessas inovações. A ciência tem um impacto na saúde. Aumento na expectativa de vida das pessoas. Então, o medicamento que se é desenvolvido. Uma vacina. Um processo que cura alguma doença. Isso aumenta a expectativa de vida da população. Então, tem um impacto na ciência. Tem um impacto na saúde. O impacto cultural. Transformações nas habilidades e na atitude das pessoas. O impacto no ambiente. Conservação da biodiversidade. E tem muitos outros impactos que a ciência pode nos oferecer. Os tipos de pesquisa. Isso é importante alguém falar para vocês. Pesquisa básica. É o estudo sistemático dos fenômenos e dos fatos observáveis. Sem o compromisso com aplicações imediatas e específicas. Então, eu estou pesquisando um fenômeno. E não estou pensando em aproveitar o resultado como um medicamento. Como um pigmento para roupa. Ou um biocombustível. Não. É o conhecimento puro e simples. Então, por exemplo, o estudo da estrutura dos átomos, das moléculas e das células. Pesquisa aplicada. O estudo sistemático para atingir uma necessidade específica. Por exemplo, pesquisa de vacinas. O pessoal, os cientistas que estão pesquisando a vacina contra a ozica, contra a dengue, eles têm um objetivo específico. Eles não vão mudar o objetivo deles durante a pesquisa. Senão, eles não vão atingir aquilo. Não pode também. O cara tem que chegar no laboratório naquele dia, na manhã. Ele tem que conduzir os experimentos deles voltado para aquele objetivo prático, que é desenvolver uma vacina contra a ozica ou contra a dengue, ou que ele esteja fazendo. E o desenvolvimento, pesquisa de desenvolvimento, o que é isso? Já é a produção de materiais, de sistemas e métodos úteis. Então, já está nas empresas mesmo próximas de lançar o produto para o mercado. Só que o seguinte, gente. Nenhuma desses itens aqui, pesquisa aplicada e pesquisa de desenvolvimento, eles sobrevivem sozinhos. Eles precisam da pesquisa básica. Sem a pesquisa básica, o conhecimento da estrutura dos átomos, nós não podemos fazer uma física aplicada sem ter o conhecimento da estrutura dos átomos. Isso é óbvio. Nós não podemos trabalhar com biotecnologia, que já está aqui no desenvolvimento, na pesquisa aplicada, sem conhecer a estrutura das células e das moléculas. Nós não podemos fazer medicamentos novos, a gente não conhece o que é a molécula. Então, a pesquisa básica é, como o próprio nome diz, está na base de tudo isso aí. Então, aqueles cientistas que trabalham com pesquisa fundamental, pesquisa básica, eles são muito importantes e essenciais nessa cadeia do conhecimento. Aqui é uma coisa, mas não sei se existe até esse... Mas é bom que alguém fale isso para vocês, mesmo que eu não vá esmiuçar essa história que chama quadrante de Pasteur. Então, eles colocaram aqui a foto de um cientista, que é o Nisbor, do passado, um físico, que estudou a estrutura dos átomos. Ele está bem assim na fronteira do conhecimento básico, lá em cima. Na outra extremidade, aplicações imediatas. Quanto mais você anda aqui para a direita, você tem aplicações imediatas. Qual é um exemplo de aplicação imediata? Thomas Edison. Thomas Edison era um inventor, um professor pardal. Ele fez centenas e centenas de invenções. A mais famosa delas é a lâmpada. A lâmpada elétrica foi inventada pelo Thomas Edison. Então, ele tinha um objetivo específico de aplicação imediata. Eu quero um processo, um instrumento, um aparelho, alguma coisa que depois foi chamada de lâmpada elétrica, para iluminar os ambientes, as cidades, sem a necessidade do lampião a gás que tinha na época. Era só o fogo mesmo que fazia iluminar os ambientes e as cidades. Então, é uma aplicação imediata. No meio desse tipo de situação extrema, eles colocaram o Luiz Pasteur, porque ele fez um tipo de trabalho, de pesquisa, que ficou no intermediário entre a pesquisa aplicada e a pesquisa básica. Estudando os micróbios, a fermentação. Então, isso chama-se quadrante de Pasteur. Depende, tem gente que quer trabalhar mais aqui perto do conhecimento básico e tem gente que quer trabalhar mais aqui perto da aplicação imediata. Isso tudo é válido. Quem faz a ciência? É o cientista, é aquele indivíduo que procura gerar o conhecimento novo acerca da natureza. Ele utiliza um método científico baseado na observação e ou na experimentação. Procura aumentar o conhecimento humano por meio da pesquisa científica. Então, essa palavrinha aqui, essas duas palavrinhas que eu estou introduzindo aqui para vocês, a pesquisa científica, é a atividade que o cientista usa para chegar em um determinado conhecimento. Certo? Então, aqui o exemplo de alguns cientistas famosos, brasileiros famosos. Existem muitos outros, felizmente, mas eu selecionei esses aí. Como eu disse aqui, para fazer ciência nós temos que ter curiosidade pelo mundo que nos cerca. E aí você resolve ser um cientista. Você quer ser um cientista ou uma cientista. Então, você tem que estudar bastante a literatura, o que é a literatura. Os cientistas sempre vivem estudando, 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 sempre. Você vai elaborar uma pergunta científica. Existem aquelas grandes perguntas. Como a vida na Terra começou? Como as placas tectônicas se movem? O que faz os animais migrar? E assim por diante, tem muitas perguntas que a gente não sabe ainda. Está certo? Oi? Estudar o que a literatura específica nos traz. Oi? Como? Exatamente. A gente tem que saber o que que... Se você interessa, por exemplo, como a vida na Terra começou. Então, nós temos que saber como está o conhecimento sobre esse assunto, para a gente não incorrer no risco de ficar trabalhando numa coisa que já foi feita. Ou está sempre reiniciando. Então, a gente vai ter que estudar bastante para falar, ah, está faltando esse conhecimento aqui, e a partir daqui eu vou tentar contribuir. Certo? Para isso é essencial aprendermos um idioma adotado pelos cientistas, que é o inglês. Certo? Cientistas de diferentes países se comunicam verbalmente e publicam seus trabalhos sempre em inglês. Então, o inglês é a linguagem dos cientistas. Nós podemos aprender outras línguas, sem dúvida. Francês, espanhol, italiano, alemão, e outras. Isso é ótimo, maravilha. Para saber a cultura de cada país, que você no futuro irá visitar. Mas para comunicar nas ciências, os congressos, os livros, os trabalhos, é o inglês. Aqui eu coloquei alguns cientistas do passado que elaboraram o que a gente chama hoje de método científico, certo? Que é a definição de um problema, o reconhecimento dos dados, formulação das hipóteses de trabalho. Isso é importante, eu gostei de ver o grupinho que apresentou da dor, que a professora até falou, quais são as hipóteses que vocês elaboraram? E eles mostraram direitinho ali as hipóteses, porque hipótese não é uma pergunta, a pergunta vem antes. E a hipótese é uma afirmação. Você pode estar certo ou pode estar errado. Não tem problema nenhum se estiver errado. Você recomeça, faz outra hipótese. E vai testar para ver até acertar, né? Então a hipótese do trabalho, a realização das experiências, análise dos resultados, interpretação dos resultados, tirar as conclusões, isso é muito importante, chegar em conclusões dos experimentos e publicar os resultados, porque não pode ficar esse resultado guardado na gaveta do cientista. Nós temos que comunicar para os outros, senão não é ciência, né? Não é... Nós temos que mostrar aquilo que fez para o outro. A hipótese de trabalho é a afirmação provisória que o cientista elabora. Não é uma pergunta que eu acabei de dizer, né? Escolha de um modelo experimental. Aqui são coisas tudo de biologia, porque como eu sou biólogo, eu fico mais à vontade com exemplos ligados à biologia. Mas isso é válido para a química, para a física, tem que escolher lá o que você vai estudar. Na biologia, nós chamamos isso de modelo experimental, ou sistema modelo, que pode ser a bactéria, pode ser o peixe, o zebrafish que está sendo muito usado agora, ou vermes cielegans, camundongos de laboratório, células em cultura, ou a planta arabidopsis italiana, certo? São os sistemas modelo que os cientistas biólogos trabalham no laboratório. Parte para fazer os experimentos. Mais uma vez, aqui tem os laboratórios mais ligados à biologia, pelo fato que é o meu ramo, né? Você colhe os resultados, todos esses resultados são em forma de tabelas e gráficos, né? Depois você tem aqui, para lembrar do método, tudo isso é feito com o método científico, que eu já passei um pouco rapidamente aí para vocês, se vocês querem fazer pergunta eu posso voltar a responder. publicação de um trabalho científico com base nos resultados, interpretação e na discussão. É o chamado paper. Esse é um jargão dos cientistas. Sempre estão falando, eu estou escrevendo meu paper, ou eu acabei de publicar meu paper. O que é o paper? É o trabalho científico publicado, a comunicação daquela descoberta. Em revistas científicas, existem centenas de revistas científicas. Eu coloquei aqui uma das mais famosas hoje em dia. Voltando aqui, o inglês é a linguagem da ciência. Porque você imagina num congresso internacional que tem cientistas japoneses, cientistas alemães, cientistas brasileiros, italianos, cada um falando a sua língua. Aquilo ali ia virar a chamada Torre de Babel, né? Não tem como. Então existe uma linguagem que foi adotada para uniformizar a comunicação, que é o inglês. Então não tem como. Nós temos que aprender inglês para trabalhar em ciência. Existem institutos de pesquisa que você entra no instituto e já começa a falar inglês. Você vai na Alemanha, por exemplo, cujo idioma é o alemão, mas no ambiente acadêmico, tudo fala inglês lá dentro. Mesmo os alemães entre si, eles falam em inglês com eles mesmo. Porque tem muitos estrangeiros ali. Então os estrangeiros têm que saber o que está sendo conversado. Eu não posso ter nenhum segredo, entendeu? Eu não posso ficar falando um ouvido para o outro. Eu tenho que falar claramente numa linguagem que todo mundo entenda. Então é o inglês que foi adotado. A carreira científica. Primeira coisa aqui, nunca é cedo para começar a pesquisar e é o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo jovens, bem jovens, já se iniciando nessa carreira. Então aqueles que vão fazer isso mesmo, já começam com a iniciação científica e vão se aproximar de um orientador. Já começou a carreira, não é? Já começou a carreira. Então nunca é cedo. Nunca é cedo. Fazer iniciação científica durante a graduação, mas eu estou vendo que já estão começando a fazer iniciação científica antes mesmo de entrar na faculdade. Isso é ótimo. Aí vem mestrado, doutorado, pode ser doutorado direto, pós-doutorado, conseguir uma colocação, disputar uma vaga numa boa universidade ou instituto de pesquisa do governo ou de iniciativa privada. Existem muitos centros de pesquisa hoje, filiados a hospitais. Tem empresas que têm centros de pesquisa, não é? Livre de docência, professor titular. Então toda essa é a carreira científica, acadêmica, científica que muitos de vocês nessa sala irão abraçar no futuro. Principais agências de financiamento do Brasil, porque para fazer pesquisa nós precisamos de dinheiro de alguma forma. Ah, mas o meu projeto não é barato, ele não precisa nada, mas você precisa de viver, você tem que ter uma bolsa. Você precisa de um salário. Então tem que ter uma agência de financiamento, não é? Então o mais famoso é o CNPq, que é na esfera federal. Então ele oferece bolsas de estudo. Esse grupinho da Doura aqui já está sendo financiado pelo CNPq, não é? Tem a bolsa de iniciação científica que eles vão receber todo mês, vai ganhar uma bolsinha lá. Mas já começa com o compromisso, vai ter que fazer relatório, vai... Isso é ótimo. Fundações de amparo à pesquisa no São Paulo é FAPESP e a CAPES. São os principais órgãos de financiamento do governo no Brasil. E tem outros particulares, inclusive. E eu quero deixar essa pergunta aqui finalmente. Mas afinal, para que serve a ciência? Então, pensem aí vocês. Ficaria contente se usasse os argumentos que eu mostrei na aula. Mas fica essa pergunta aí para vocês. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Estou aqui para resolver algumas perguntas. Aplausos 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 Aplausos